Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ali é... parece, né? Nossa, mas é muito diferente, muito nova. E aí Donald Glover como Lando Calrissian. Ah, rapaz. Childish Landino. Agora é legal. Eu gostei do visual que eles deram pro Lando, né? Continua com o jeito malandro, ao invés de só o bigodinho que tiver que ficar meio datado também, né? Colocou ali um cavanhaquezinho, esse cabelo meio partido pro lado, meio Will I Am assim, pra parecer que ele tá dividido no meio. Essa roupa mais folgada, né, Cajimão? Pô, muito bom o design dele. E aqui a gente... Essa aqui atende Newton, né? Do Westworld e tal. Ela vai fazer a Val. E ela parece que é só uma mercenária, né? Que vai trabalhar aí com Beckett, que é esse personagem do Woody Harrelson. Tipo, ah, tô aqui só pelo dinheiro. Era muito foda desse alienígena aqui, ó. Ele tem quatro braços, aí dois vão aqui no meioinho, aí os dois maiores vão ali atrás, ó, segurando o assento. Agora, quem tá aqui atrás é que não dá pra nem ficar. Parece um oficial do Império, né? Pela roupa. Aqui, como eu tava falando, questão de design. E isso aqui, quando você vai ver até making-off, os artistas sempre tocam nesse ponto. Que é quando é um design, é bem feito ou não. É quando você consegue entender pela silhueta do personagem se você consegue identificar ele. E isso que eu tava falando antes, ó. Olha como é que você consegue dizer que é o Han Solo pela silhueta, sabe? Isso aqui poderia ser qualquer pessoa ali que você não diria. Você diria que é o Han Solo. Esse negócio do Chewbacca fazer e ele fala, ah, você quer dizer sim? Me leva a pensar de, então, que eles já vão ter se conhecido, o Chewbacca e o Han Solo? Pô, eu imaginei que talvez esse filme fosse tocar no ponto de eles não se conhecerem, né? Mas pelo visto... Aí, tá vendo? O robô de novo, L-3037. Por isso que eu tinha achado que ele era co-piloto do Lando, ó. Talvez até seja, né? Ah, tá vendo? Que eles estão sincronizados. Até o legal que o trailer faz, né? Você vê que quem tá pilotando a Millennium é o Lando e tá aqui o Han Solo aqui atrás. Vamos lembrar que, né, aqui o Lando... O Lando perde a Millennium Falcon pro pro Han Solo, né? Então provavelmente a gente vai ver aqui nesse filme também. Agora, esse personagem aqui no meio das sombras pode ser um dos protagonistas aí disfarçados sendo um puta tiradona, dando conta dos dois caras ou outro personagem. Tu vê que o capacete dele é um pouco do Vader, né? Que faz aquele... Aquela abinha pra trás. Mas não tem nada de Vader aqui. Então nem se... Nem se orisse. Aquela frase clichê já que tu virou Star Wars. O que é que você realmente é, né? Que até o Forrest Whitaker fala pra Jyn no Rogue One. Agora, isso é muito doido, né? Que tá ali o Star Destroyer. Eles parecem que estão no meio de um tornado. Olha que fantástico. Agora você vê que nessa sequência o Lando já não tá pilotando mais a nave, ó. Talvez isso já seja meio que no final do filme. Ele já perdeu a Millennium. Vê que é o Han Solo aqui. Chulapa, né? Chulapa no Império. Agora, cara, esse é God of War total, cara. Abertura God of War 3, que lembra? Um monte de tenta... Esses monstros que eles tão criando pro Star Wars aqui tão meio bizarros, né? Era aí. É esse... É aquele lá do Rogue One que ele é a mente. Aquela que... Hentai lá. E agora esse gigantão também que é um... Olha isso. Tem um... Parece umas tetinhas, né? Que coisa bizarra. Mas vamos ver. Esse aqui foi o teaser que eles lançaram no domingo do Super Bowl. A gente já consegue ver como tem cena diferente, né? Primeiro que parece que essa lista... Tem duas coisas. Aqui parece o alistamento do Império, pelo menos pela sequência seguinte. Ou parece também um... Um aeroporto, né? Parece uma... Parece uma fila de migração, alguma coisa assim, né? A galera tentando entrar num planeta. Quero fazer uma diferença. Então você vai adorar isso aqui, ó. A sequência lá, né? Naquele... Suposto tornado. Caraca, olha o tamanho do bagulho foda. Agora, isso aqui é muito foda, né? Esse trem no meio da neve ali que parece ser aquele mesmo planeta. Aquele... Parece parado olhando. Olha... Será que isso aqui é um trem de mineração, né? Parece, né? Tá saindo de dentro do... Da montanha, minerando algum... Algum item precioso. Muito foda isso aqui. O design disso aqui. Bucky, coitado que o Bucky vai cair, né? Vai morrer aqui. Voltar como cenário invernal. Cara, olha o detalhe da roupa aqui da cantora. Que fantástico, né? É engraçado que ela parece que tem um CGI, uma animação nela, mas não. É só o efeito do tecido, ó. É, aqui nesse outro ângulo a gente já vê aquele tal do Moloch, né? Esse que parece ser o vilão. Cara, é muito Mad Max. Aqui, a lâmina que sai do braço dele, o Chifre. E parece também os Urucais, né? Os Anéis. Parece demais a silhueta. E desse lado de cá, esse parece ser o Beckett, né? Lá, o Woody Harrelson. Né? Pela capa. Muito foda. Ele faz um... Maneiro. Você vê que ele vai dar aqui, ó. Vai dar, ó. Sai rapidinho. Ui! Xabau! Outro ângulo aí do Lando. Esse cabelinho ficou ótimo. Então, daí, olha só. Trailer, trailers primeiros. Primeiro, os trailers de Han Solo, né? Esse spin-off problemático de Star Wars. E aí? O que você achou? Você acha que já dá pra ter uma... Dá pra ter uma confiança? Dá pra ficar tranquilo? Dá pra ficar de boa? Pode ser legal? Ou não? Ou não? Vamos pro cinema com vários pés atrás. Eu vou te falar que... Vários pés atrás é ótimo, né? Eu vou te falar que o trailer, né? Quando você vê, acho que a coisa parece ser um pouco mais legal. Se vai ser bom, eu tenho minhas dúvidas. Tenho grandes dúvidas, mas vou, como sempre, pro cinema com o coração na mão, com o coração aberto pra querer não gostar. Agora, eu só acho meio equivocado essa coisa de botar o filme do Han Solo pra maio, junto com o mês de Guerra Infinita, mês de Deadpool 2, sabe? A gente acabou de ver o último Jedi, cara. Joga esse filme lá pra frente. E aí? O último plano bonitinho, né? Bonitinho pra pegar aqui o coração da galera, ó. Chewbacca e o Han Solo juntos, ele já com outro casaco. E aí, me conta, o que você achou? Confiante? Confiante? Não que eu tô confiante, vai ser uma merda. Enfim, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal.